Vamos de música boa Quem tem a alma boêmia, não consegue segurar, segurar Ora me pega o enguiço, só saiu quando acabar Eu vou pra lá, amor, e de lá vou pra lá, pá Aí o bom senso me escapa, amor, não sei como evitar E aí? Eu subo a poliri pra minha surpresa Alguém diz de Santa Terela, e os dias lá vai O povo dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom no avião Pro gado cantar O povo dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de Maró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom no avião Pro gado cantar Ai, amor Amor me perdoa Às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu curto E não lembro de voltar Carvalhal Cê sabe ver minha dor Cê é uma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar Coruja Cê é uma gêmea 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 Vamos dançar separado Eu já disse Maria Cecília Tipo Vara de família separado Vamos dançar separado Eu já disse Maria Cecília Tipo Vara de família separado Parar de família separar Eu quero o seu amor crioula Oi por favor não seja tola Pra quem serve então amar Se você não sabe o que é sedar Pra alguém da cor, pois é E tem pior pra se aturar, negão Mas se me der na avenida Eu quero ver alguém amar Mais do que Já o cabelo, vamos lá Eu quero o seu amor crioula Por favor não seja tola Pra quem serve então amar Se você não sabe o que é sedar Pra alguém da cor, pois é Olha eu sou da pele preta E tem pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na avenida Eu quero ver alguém amar Mais do que Quebra Vamos lá Eu quero o seu cabelo Cabelo do chai eu quero você E canção em mim do cabelo Cabelo do chai eu quero você Cabelo do chai eu quero você Cabelo do chai eu quero você Pequeno príncipe Vamos lá do sambaí Mais do volante quebra Oh Vai Carvalhal E lá E lá E lá E lá E lá E lá E na hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta as quadras Que conta as histórias para aninar E a nossa saquecó 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 Lalaia, lalaia, lalaia! Lalaia, lalaia, xuxu! Ah rapaziada, to com a partir do alto, to num carrinho do Cush aqui e tá tudo errado, né Carvalhão? Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou, passeou Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou Nesse clima de São Jorge Guerreiro Com sua lança de prata Nos livros da vida ingrata E de tudo quanto é mal Nos livros da enchente Da inveja dessa gente E quem não anda contente Tem o seu lugar ao sol Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou, passeou Depois do temporal a lua cheia Passeou no céu, no céu A lua cheia passeou Mas parece, parece que ela não conhecia O meu copade A ladeira do morro do chapelão Se calou, se calou vai arder Se calou vai arder Se calou vai arder seu coração Se calou vai arder 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 Olha São Pedro no morro, o que que ele está procurando? A negra pescoço de ganso, com uma cara de bebedo Mas se você ver por aí, onde mora o Paulo Grazã Ele vendeu a minha negra, conseguiu meu lobby, pô Quem quer comprar? Uma negra lá no morro, quem quer comprar? Uma negra lá no morro, o meu pé descaiu Com uma cara de bebedo, mas quando é que você paga o copado? Eu te dou cinco mil reais, cinco mil reais é muito pouco carvalhal Nem outro que me dá dez, três mil reais também não chega Vou me dar vitimango, vou me dar vitimango Vou me dar vitimango, vou me dar vitimango Não tomar café sem leite, nem comer pão sem manteiga Vou me dar vitimango, vou me dar vitimango Vou me dar vitimango, vou me dar vitimango Vou me dar vitimango, vou me dar vitimango E a vaneira Oba! Quem gostou, faz barulho dessa moral pra gente aí Salve o nosso, salve o nosso partido alto Gente, olha só, samba aí na área Daqui a pouquinho a rapaziada China e Príncipe, né doutor? Estará aqui com a gente Isso aí A gente vai fazendo esse esquento aqui daqui a pouquinho O negócio fica diferente Vamos cantar uma música nossa Que graças a Deus levou o nosso som Pra todos os cantos do Brasil O nome dessa música é Pensa Bem Vambora! Lê, 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 lê Eu vi a luz do amor em nós, me emocionei Perdi a voz e agora vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porque desistir, vem cuidar de pensamentos Pensa bem na maldade que fala, tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar, pensa bem meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada, quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que fala, tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l Eu vi a luz do amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me conta o que você faz, o amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então chega mais Me conta o que você faz, entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, acima das nuvens, estoura a minha mente Com fogo selvagem, pra lá de contente Além do limite, mas que o palpite só O que me deixa assim é o amor, é o amor Brincando na chuva, seguindo os seus passos Em pé ou na curva, falando com os astros Além do limite, mas que o palpite só O que me deixa assim é o amor e seja Chega mais, me conta o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz Entrega de vez, entrega de vez esse amor Pra mim, me deixa assim, então Chega mais, me conta o que você faz O amor tanto dói quanto satisfaz O amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entendem, então Chega mais, me conta o que você faz E entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, acima das nuvens, estoura a minha mente Se os dois se entendem então Me deixa acima das nuvens Pensa bem falando com o Zache, música de carreira do São Bahia Ela mexe comigo muito bem Convencei com o Bimico Minha outra vantagem Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude Ela mexe comigo Pior que ela sabe Vou me ver com os amigos Minha outra vantagem Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude compreender Eu quero ouvir vocês Cadê o tantazão? Ó moleque, brinca! Acabaram com a história da princesa e do plebê Se esse fosse venenoso Se acerto do idoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, tô meio sem jeito, mas eu tô aqui e preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Olha, eu te peço perdão Baixei mandando a gente, é o coração É o amor É o amor Olha, tô meio sem jeito, mas eu tô aqui e preciso te falar Preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Baixei mandando a gente, é o coração É o amor Ó moleque, brinca moleque! Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso Ela não percebeu o meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo A ansia sem poder amar A menina dos meus olhos Ela não vê que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz na vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Olha o pago Com ela no meu coração Meu namoro é só, vai, vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Eu não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só, vai, vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Oh, 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 oh Aproveita que o bagó está gostoso, Carvalhal Tá demais, não tá? Agora vai morar Agora é onde o sol se esconde De dar um novo beijo doce Com o sabor de mel, vontade de conge Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar e o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa fonte Seu olhar me cegou, mas aí... Tô do louco pra ficar! Lindo, Carvalhal, bonito! Eu prometo te amar Meu paraíso Tô tudo Vambora! Poder te dizer Que tudo o que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo o que eu sempre quis Poder te dizer Tudo o que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Que eu amo você Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo o que eu sempre quis Vamo lá Vamo lá Oh 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 Cantar pagode de retrô É bom demais, moleque Vamos cantar mais uma música nossa Tivemos o grande prazer De regravar essa canção O nome dessa música É faz tempo Vambora Já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos teus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos juro foi bom Mas tudo que acende apaga o que era doce se acabou E quando eu pensei em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico disfarçando, finjo que não sei E quando eu pensei em ir embora Eu pensei em ir embora Você não quer me dar razão Diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Fico disfarçando, finjo que não sei Finjo que não sei O momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que tem no coração Aquele amor que eu senti quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos teus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos juro foi bom Mas tudo que acende apaga o que era doce se acabou E quando eu pensei em ir embora Você não quer me dar razão Diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico disfarçando, finjo que não sei O momento exato de partir O momento exato de partir Quando eu pensei em ir embora Você não quer me dar razão Diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Eu fico disfarçando, finjo que não sei O momento exato de partir O momento exato de partir O momento exato de partir Vamos lá Faz tempo o nome dessa música Quem puder dar aquela moral pra gente Corre lá no Spotify Grupo Sambaí lá no Spotify Assiste o nosso DVD Sambaí 10 anos completo Todas as nossas músicas de carreira Estão disponíveis lá Tá bom? Não tem problema, vambora Bora, meu irmão Ih, rapaz Que doideira, hein? É Vambora, vambora A gente gosta desse clima Vai Vambora, vambora Vambora, vambora É bom demais, gente Nossa, e é Vambora, vambora 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 Vambora, vambora Preciso de um beijo Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Eu tô querendo Vejo a minha boca Tiro a minha roupa Tiro o meu sossego Eu tô querendo Ai que coisa louca Essa garota está me enlouquecendo Pergunta e resposta Por que você não para de bobeira E vem me dar um beijo Vambora 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 Sabe roça negra Vambora Cheia de manias Carvalhau Toda nervosa Vambora Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Digo sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Vambora E faz o que? Digi-di-di-di-di-ê Faz o que? Digi-di-di-di-di-ê Digi-di-di-di-di-ê Com jitim Estou nessa casa Você não gosta Deixa o carvalhau O godelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar A você Essa barra que é gostar de você E diz aí Digi-di-di-di-di-ê Barababarabá Digi-di-di-di-di-ê Barababarabá Digi-di-di-di-di-di-di-ê Digo-di-di-di-di-di-ê Digi-di-di-di-di-di-di-ê Di-di-di-di-di-di-di-di-di Di-di-di-di-di-di-di-di O destino nos distanciou E talvez possa durar pra sempre Mesmo assim distante eu vou Te amando eternamente E as lindas noites com você Moram no meu pensamento Faço um flashback no prazer Lembrando os melhores momentos E eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as desculpas do seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei à conclusão que amor igual não tem O refrão, senhor Todo casal que se ama pra valer Às vezes se pede sem saber É natural provar de amor Aí, meu amor, se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou aqui Quando voltar estou aqui E as lindas noites com você Moram no meu pensamento Faço um flashback do prazer Lembrando os melhores momentos E eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as curvas do seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei à conclusão que amor igual não tem Todo casal que se ama pra valer Que se ama pra valer Se pede sem saber É natural provar de amor Aí, meu amor, se vai voltar Se não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou aqui Eu vou estar aqui E se ama pra valer E se ama pra valer Tá falhando o microfone É natural provar de amor Essa prova de amor Se vai voltar Se não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou aqui Faz palma de então Se vem mal Bora Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quanto menos se espera o que dá em nós Um começa a história Outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei porque o amor faz assim Vai Tá normal Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá Já era Além disso que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Não, 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 não Se um de nós errou já foi pra ver Eu adoro todo esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Mais uma vez no refrão Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi tá feito Eu adoro todo esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Gosto muito de cantar vela não pra agora Ré maior Bora Nesse clima Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Ele é você pra mim Carvalhal A terra, o céu, o mal e o bem Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama, me deixa de novo Luz das estrelas Vim na minha dor Sem medo Entregue ao seu corpo Preciso dê-la Me dá o seu calor Me ama, me deixa de novo Luz das estrelas Vim na minha dor Fim na minha dor Fim na minha dor Se é amor Preciso dê-la Sei que tem alguém do lado Que tá me evitando Mas quer meu amor Eu não sei mandar recados Quando estou amando Bem direto eu sou Quer saber Tô falando é com você Como não acreditar No amor Que eu quero te dar Vamos lá Não cai nessa armadilha Tão botando pilha Mas vou te dizer Que essa história de passado É papo furado Não tem nada a ver Eu não sou Só mais um conquistador O meu amor é pra valer Deixa então Eu provar pra você Não é fácil encontrar Então para de ouvir Quando estou com você Alô, Jarbinha! Loucamente apaixonado Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue Tô vidrado Ré maior, ré maior, ré maior Mais um pedido aqui Toda vez que eu vejo você Que eu vejo você Que eu vejo você Que eu vejo você Tenta ser feliz Pare de dizer o que Deixa eu logo ser seu namorado O resto, o destino é quem diz Sorria que eu estou Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vir Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vir Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Tão triste assim Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre seu O que o corpo faz Não perdoe, isso é mentira gente Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vamos falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que amor só se perde Vocês no refrão Cantem Eu amo E quando o desejo vem Desejo vem É seu nome que eu chamo Que amor só se perde pro tempo correr Onde pra agora, rapaziada? Bora, Sambaí! Geral! Tô fazendo amor Com outra perna Favela toda não, gente, calma Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz? O que o corpo faz? Isso é mentira Não se engane Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que é o minuto Que eu vivo sozinho Eu não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu... Alô, Carlinhos! Vou falar bem nessa hora Que amor só se mede Depois do prazer Canta Niterói Só pensando em você Quem gostou faz barulho pro nosso pagode Toda quinta-feira Rolé de quinta aqui no Fluminense A partir das 19 horas Boa, adoro cantar essa música Hoje eu pensei na gente o dia inteiro E até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em rodo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Ontem fez mais um mês Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem amor Sem carinho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem saída Sem o meu troféu Sem perspectiva Sem perspectiva Sem usar o anel Sem carinho Volta pro lugar Que sempre foi teu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra do altar Que me prometeu Que seria eterno Que me prometeu E que daria um filho Volta pro lugar Que sempre foi teu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Que me prometeu Que seria eterno Eu estou ligado em rodo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Ontem fez mais um mês Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem amor Sem carinho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivos Sem olhar pro céu Um beijo Um beijo Sem ar Volta pro lugar Que sempre foi teu Fecha as minhas roupas Pra dormir no frio Pra dormir no frio No frio Terá o altar Que me prometeu Que me prometeu Ai, faz um si maior Vou cantar mais um mulchinho Que eu gosto muito de cantar Vou dar um si maior Eu canto ali si Amor Me diz se pode viajar Você me deixa tão feliz Que eu quero te presentear Que eu quero te presentear Amor Prepare o seu coração Se não Se não ele pode parar Espere aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem dinheiro Para pra voltar Que a gente vai sair do chão Vamos pra Fernandes de Noronha Que na luz do teu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Na beleza que chegou comigo Vamos pra Fernandes de Noronha Pra na paz do paraíso E quem sabe a lenda da segoia Passe a fazer Algum sentido Amor Amor Me diz se pode viajar Me deixa tão feliz Que eu quero te presentear Amor Prepare o seu coração Se não ele pode parar Me espere aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem dinheiro Pra voltar Que a gente vai sair do chão Vamos pra Fernandes de Noronha Que na luz do teu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Na beleza que chegou comigo Vamos pra Fernandes de Noronha E quem sabe a lenda da segoia E quem sabe a lenda da segoia Passe a fazer algum sentido Vamos pra Fernandes de Noronha Que na luz do teu lindo sorriso E quem sabe a lenda da segoia Vamos pra Fernandes de Noronha Vamos pra Fernandes de Noronha Na mala na paz do paraíso E quem sabe a lenda da segoia Passe a fazer Algum sentido Tô na quinta-feira Rolê de quinta Aqui no Fluminense Grupo Sambaí Papo noventa Pagóis do Adame E Tchê Tá bom? Vambora, meu cumpadre Alojage Assuma a nossa, hein? Vambora! Palma da mão 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 Todo mundo batendo na palma da mão 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 Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Tô aqui à disposição Quer prazer, quer prazer Tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Ninguém paga mesmo Alô, Richard! Bibico do cavalo Agora é Bibico do cavalo Não é Marrichado, não Vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida de amante Não é tão ruim, não Vai ficar com ele Mas pensa em mim Dormi com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Tô aqui à disposição Quer prazer, quer prazer Tá comendo na minha mão Olha, nome assunto Tô te vendo, hein? Deixa essa gente falar Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito De me criticar Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Vambora, Alessi Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito De me criticar Vai dormir com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida de amante, não Pode rir, cara Pode rir Vai dormir com ele Mas pensa em mim Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Isso é verdade, Carvalhal Quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Mas eu tô aqui à disposição Quer fazer, quer fazer Tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito De me criticar Deixa essa gente falar Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito De me criticar Olha, deixa essa gente falar Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito De me criticar Ninguém paga mes contas Deixa essa gente falar Deixa aqui, deixa falar Ninguém paga mes contas Ninguém tem direito Vai ficar com ele, mas pensa em mim Vai dormir com ele, mas pensa em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Vida de amante, não é tão ruim Vida de amante, doutor No final não tô ruim assim, não é verdade? Lembrando mais uma vez, toda quinta-feira rola rolê de quinta aqui no Fluminense É sempre bom relembrar, tá? A partir das 19 horas, TIE, Grupo Sambaí, Papo 90, Pagodes do Adame Naquele clima, de novo? Não, mas eu nunca fiz Vou fazer outro esquema aqui pra você sambar, você quer sambar que eu tô ligado Se bem-mão, Richete! Bebeto Maníra, você que vai falar Fala, meu compadre Saulo, Japão É Você que fala, meu irmão Em 2019, o que que tem? Tivemos a honra de ganhar um samba na nossa escola de coração Chamada Unidos do Viradouro Ah, qual é, mané? E domingo de carnaval A Viradouro foi com o nosso samba Pra avenida Que foi a campeã do povo Certo? E a gente entrou pra história A gente entrou pra história do carnaval Aí, Bebeto Maníra, nesse recadinho, bem maneiro aqui, ó Alô pra galera do Ceará Tá presente aí Alô, Fortaleza Desvendou a sua mensagem Tamo junto Não, a gente vai fazer um esquema de carnaval Pode ser? Carlin já foi embora Já é? Bora Carlin já foi embora Mas tava aí Já foi Samba de Carlin viradouro Rebeto Maníra Chega o Carvalhão Rodrigo Gêmeo Renan Gêmeo Lúcio Areia Nem sempre tá bom Ricardo Neves E Júlio Filhão O Brilho e o Naniá voltou E Rafael Richade Daquele jeito? Vai, Bebeto Vai que esse é seu Os seres Os seres da sombria madrugada O medo caminhou na escuridão Mas a coragem Mas a coragem que me faz lutar É a esperança A razão de sonhar Imaginar e renascer O refrão é o sol de cada um O sol vem Nas cinzas voltar Nas cinzas O refrão é você Alô Bruno Salles Pequeno Príncipe O brilho no olhar Oi, quem me viu Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Virar, virar, moro Iluminou O brilho no olhar Oi, se tem Se tem magia E canto no ar Eu vou viajar Ouvindo histórias De um livro secreto Mistério Vovó 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 de esquerda Infância em mim Em cada verso Sou mais um menino Que muda a sorte E selo o destino Lançado um feitiço Na vida virar Pro bem ou pro mal É carnaval E na fantasia A minha alegria É um sonho real No reino da ilusão O amor seduz o vilão No conto de fadas A felicidade Que vai do meu coração Pra cantar Deixando a tristeza Pro lado gelar No reino da ilusão O amor seduz o vilão No conto de fadas A felicidade Que vai do meu coração Pra cantar Deixando a coruja E quem ouçou E quem ouçou Desafiar A ira divina A dor no mar Cego pela ser de ambição Carregando a sina Dessa maldição Seres da sombria Madrugada Por meio do caminhão Você é pra cima e vem assim ó Mas a coragem Que me faz lutar É a esperança A razão de sonhar Imaginar e renascer No sol de cada amanhecer Das cinzas voltar Das cinzas Juro para quem me viu chorar Foi quem me fez sorrir Quando acreditar O amor está aí Vira, vira todo Iluminou O brilho do amor Foi quem me viu chorar Foi quem me fez sorrir Quando acreditar O amor O amor está aí Vira, vira todo O brilho no olhar voltou 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 Voltou O brilho no olhar voltou Sai com o bar, sai com o bar, vamos lá nesse clima Chora, não vou negar Chegou a hora Faz me apagar Pode chorar Mas chora Vamos chorar Não vou negar Chegou a hora Faz me apagar Pode chorar Mas chora É Brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar O teu sofrer E Jorge Degão O teu penar Você pagou contrarição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão Você pagou contrarição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou contrarição Você pagou contrarição Você pagou contrarição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão Acho que é som maior Som maior Som maior É minha? É minha? Sou virador e vou cantar Com muito orgulho Com muito amor Esse jogo vai virar Com muito orgulho Sou virador e vou cantar Com muito orgulho Com muito orgulho Com Esse jogo vai virar Eu quero ser O vencedor Eu vou cair na gandaia Com a minha bateria Numa lança da mulanga A explosão de alegria, eu vou cair na gandaia E lá vem, lá vem a viradora E meu amor, é meu amigo, pois de bom eu nunca vi E lá vem, lá vem a viradora E meu amor, é meu amigo, pois de bom eu nunca vi O amor está no ar, hoje o amor está no ar Pra conquistar seu coração, tristeza não tem fim Bate no peito, bate no peito e diz O amor está no ar, hoje o amor está no ar Pra conquistar seu coração, tristeza não tem fim Felicidade sim, bate no peito e diz Sou virador, sou paixão, mas eu moro, eu moro Num país tropical, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro, eu disse tem carnaval Eu tenho fisco, violão, eu sou flamengo Botei uma vez na chamada Tereza Alô babá! Sam baby, Sam baby, posso não ser o grande líder Pois é Faz like até o saci, até o Richard, até o Lado e me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Puta que valeu, ua, ua, ua Moro no patrope, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro, eu disse em fevereiro Eu disse tem carnaval Eu tenho fisco, violão Sou flamengo, eu tenho uma única chamada Tereza Eu sou flamengo, eu tenho foda Olha que eu sou flamengo, ela é bebê Eu sou flamengo, ela é bebê Então gente, fiquem todos com Deus Até a próxima, se Deus quiser Eu sou flamengo